Ultrapasso a coisa do negativo, eu não sei se passa a ideia, os filmes da Belém, eles acabam, são os filmes, mas é um mito também. Eu acho que essa coisa dessa parceria lá dentro, porque é muito louco de entender, essa parceria não é uma coisa de papel, não é uma coisa oficial, legalizada, ela é uma coisa de cabeça, e como coisa de cabeça, ela é mais importante que os filmes, é imaginação em movimento. Eu acho que é tão interessante quanto os filmes, a mitologia da Belém, não é isso que ela traz, porque eu ouvi falar de filmes que eu nem sei se existem ou não existem. Obrigado.